Música 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 Sim, sim, sim Porque o mouse não tá cooperando mais ainda mais Fala rapaziada, beleza Estou aqui com o Thierry fortalecendo o meu drift Esse salve está mais morto que o Michael Jackson e o Alka Engraçado que na hora de gravar todo mundo desaprende Mais carro não é bom? É bom Eu sou a cursa Eu sou a cursa Meu irmão, eu gosto da Cresta E do Silvio também Eu estou aqui como iniciante aqui praticamente No mouse aqui é uma merda Agora nós estamos lá Ai 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 Dando aula ai Dando aula de drift básica para nós É, eu montou um JZ É, um JZ, um JZ Passando a descrição do JZ Então não tem como não Não tem como não E eu estou com meu SR20 né Aí De silver original né Deixa eu ver se estou original, pera ai Original SR20, estou com o motor SR20 A parte do San silver S15 Olha O SR20 não é lá tudo isso Mas com a preparação ele anda bem Eu não sei A gente pega a silver Para poder modificar para dentro É isso, tipo a silver original Ele é meio fraquinho É O SR20 original Pera ai Pera ai Pera ai Bora ver aqui se anda Poxa 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 Eu não consigo jogar na câmera de fora não Seriamente A câmera de fora é tão melhor que eu consigo Poxa 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 Pera ai Poxa Bora lá Começou Tá aqui Tá aqui Próxima Poxa Não Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ele tá dando uma corrida, mas dá pra ir. É tentar ir sem fazer o break pra falar. Muito ángulo. Tive um freio. Foi mal, foi mal. Que bom. Vamos jogar aqui? Aqui é pra embaixo. Aí joga a freio de mão pra trás dos pontos, e depois pra embaixo. Pelo menos. Três dessas. Que é por causa da ponta. Segura! 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 Vamos lá de novo. Agora me pergunta aí. E relação de macho? Morreu. Ah, você tem que trocar pra segunda relação de macho. É a primeira muito morta. Primeira relação de macho é muito morta. Foi mal. Não, eu faria que não. Você tem que trocar pra segunda. Segunda? Gostei do Mark 2. O Mark 2 e o Chaser, eles tem a mesma... Carroferia? É. Não, mesma relação de macho. Porque o motor é bem parecido. Muda pouquíssima coisa. Então, tipo, a segunda também do Mark 2 é bem melhor. E quando esquenta o Pre-Nail, o do Chaser é bem melhor. E é? É. 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 Eu não acho... É um... Um. 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 o o o saboneteira aqui ó saboneteira lá mas também é uma lenda é mas não tem nem como mexer na relação com você também é caro japonês já tô vendo difícil conhecer o pessoal que não gosta dessa não conhece o japonês não vem nem para o brasil também é fraco você tem que saber fazer o carro fraco ele é ótimo ótimo de cobertura só que você tem que ter uma noção de carro fraco e eu tava com o carro forte do eu vou a segunda relação na primeira chave igual a segunda angulo esse é o ando meu filho ainda mais carne Calma, Takumi. Não dá nada, f***, eu ainda não sei. Se eu botar mais ângulo, tá bom. Mas você tá fazendo ângulo aqui. Tá bonito, o cara me empurrou aqui, velho. Tô com o cara empurrando, velho. Com o pé embaixo, o cara empurrou aí. Não, esse é 13, esse é 14, tá empurrando. Calma, velho. Com o pé embaixo, o cara me levando. Deu não. Tá muito devagar. Não. Corrige. A linha 1, 2, 3 tá da erratão. Eu não sei. É o que, velho. Rapaziada, lembrando que aqui é a primeira experiência que eu tô tendo com esses carros, velho. Tô testando tudo de primeira aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pitch. Acho que eu vou botar... Eu não sei se eu vou colocar o que, velho. É a seguinte. Ah, velho, não tô vendo nada. Tô sério o que é aqui. Por causa da firmaça. É? Agora dá pra gente. Não sei lá. Eu não sei. Eu não sei se a relação do Flávio, ó. Velho, por causa da firmaça, eu sempre tô caindo da pista. Deixa eu ver outra relação aqui, velho. Relação mais baixa. Sempre pegar a relação que a segunda não é tão alta. Acima de 100. Talvez sempre é uma relação que a segunda não é baixa de 100. Não, não. Agora fica o melhor spot. Segunda abaixo de 100, acho que por 90, tá por 59, você pega 70. É, não. É, você vai perder uma... É, não. É, não. Meu irmão, ele corta. Eu jogo a segunda e ele corta, velho. Eu jogo a segunda e ele corta esse daqui. Ah, então. Já é o S15, faz tanto de primeira. É? O S15, se você já vai, ele faz tanto de primeira, eu acho. Acho que vi um pé da casa, acho que vi um pé da casa do cara da frente voando ali, velho. É, mas é estressante. Meu irmão, o cara aqui, o cara não se tem até assistido, né? Eu estou te amo, né? ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí não tem inalação também, claro. Bora ver agora que fica melhor aqui. Aí, essa aqui que eu teria, agora, agora fica com massa. Esse carro aqui não tem inalação, ele é só um fraco, não. Eu liguei o Nice Effect, ficou até com a FPS melhor o jogo, velho. O Nice Effect? O Nice Effect? Não sei porquê o jogo foi com a FPS melhor. Não, o que você pediu para o bate-vapo. O Nice Effect? Isso, não sei porquê. Tu faz impressão minha também, velho. Oi? Eu tenho uma sensação. Oi? Já que sim é uma sensação. Ah, não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Aí ele bateu em mim pra bater você Olha pra isso Porque eu era brasileiro Ele não bateu em você Não tava Itália mais do que eu era brasileiro A fumaça começou já toda Ainda tô com pouca fumaça Espera aqui Fumaça 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 Era pra frear velho Fumaça Agora é o Sol E aí... Deixa aqueles caras chegar Que eles tão fazendo um... Um tanto de certinho Um certo e um certo e um certo e um... Eles tão fazendo um tanto de certinho Laura ali ali Foi mal filmado dele? Não foi você não Aí, ó... Aí o Carlos Entra pra atrapalhar E entra no... Não, os dois como sempre É a mesma coisa Parece que tem sintonia Dois coladinhos Tem sintonia Tem sintonia Ah, tem outro caminho Ah, não Ah, não A gente não corta o caminho Mas os caras tão baladinho Vou voltar pit Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra lá Tá Vamos lá Vamos lá É Você deve assinar o fio todo para a rota da frente E aí O que ela tá aqui? Os caras vão sair Assim Tá fechando Acho que assim ó É assim Você vê se acho que é assim, eu acho Aí, ó Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não E aí Não, 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 não Não, não Não, não Não, não E aí 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 Aqui eu tenho que jogar a primeira, vou parar de acelerar, porque eu vou aguentar toda vez. Isso a gente deve sacar até um quadrado. E aí 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 E aí